Você tem que falar o quê? Maíra Card. É pra Maíra... É um recado pra ela? Pra Maíra Card. A gente tá... Eu cheguei aqui... Você não falou o nome dela? É, Maíra. Eu não falo. Como é que eu... O que que eu falo? O que que eu falo? Eu falo de Maíra Card. Ó, Maíra vai abrir agora. Tá nos créditos ainda. Hum. Não, tá passando. Ô, Maíra... Maíra Card. Maíra Card. Só pega os breves que joram mesmo. Eu queria dizer aqui... Quem gosta de gorda aqui? Quem gosta de gorda aqui? Não, para com isso, cara. Isso vai me causar um problema. Não, não, não vai não. Corta. Ó, deixa eu falar um negocinho. Deixa eu falar? Posso falar? Você me permite? Acabou. É isso aí. Tamo aí. Obrigado por tudo. Vou beber meu campare aqui que eles me convenceram. Cheguei aqui e não tinha nenhuma mulher. Só tinha homem bebendo campare e falaram, prova aí. Eu provei. E até que, porra, não é tão mal assim, entendeu? Aí eu fui influenciada e tô aqui me divertindo com os meus amigos.